Eu sempre trabalhei com cachos que gravavam em Thai Beats e depois mandavam a capela. Uma cena mais nenhuma importante, tipo identidade. Cara, está ali um Helio Gates ali que ressuscitou um género que estava praticamente morto. Não é só dinheiro, troca de favores. O que é, 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 galera? Bem-vindo ao Prodúcer Goes With Lil' Chris Beats, o primeiro podcast de produzir em África. Sim, sim, sim. Esta vez estamos com nossos convidados, TR Beats e Elton Penicella. É meu best. É meu best mesmo. Sim, enfim, por sempre, vamos começar assim. Tem que saber, tem que conhecer os produtos. Porque não podemos só chamar Dajos e as pessoas lá em casa não saber quem é o TR, quem é o Penicella. Então vamos começar aqui com o TR. Vamos fazer uma intro básica aí, pode aproximar do mic. A introdução de num placa. Sim, como é, as pessoas? Por exemplo, aqui TR Beats, produtor, compositor. Gajo que produziu umas 15 faixas nessa tape de nicotina. São quantas, pá? É pá, são demos. É pá, eu fui ver trackista, vou ver TR, 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 TR. Tipo, de vez em quando aparecia outro nome, mas o nome que é dominante é TR, TR Beats. Esses gajos aqui só não queriam lançar um projeto colaborativo. Mas era isso. Parecia aquilo, na verdade. É. Mas... É isso, pessoal. É isso, pessoal. É, é, isso. É pá, é aí, Elton. O que é pessoal? Como é que é? Fãs do canal? De Lu Chris, o primeiro podcast de produtores em África. É. Como se sente, mano? Ah, se sente bem, cara. É o primeiro. É pá, eu sou o Elton Pincel. Sou um produtor. Ainda estou a começar. É pá, estou aqui, né? Com os grandes, com as legendas. Tentar aprender qualquer cena. É. 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 Para quem não conhece você, já sou da outra. É o TTR. Beats. Depois, qual é a outra coisa? La introdução. La introdução. De Lu Plano. De Lu Plano. Placa. É uma maluquice. É. Tipo, la introdução. Acho que sabes o quê? Uma introdução. De um maluco, mais ou menos isso. Ah, De Lu Placa. De Lu Plano. Placa, é. Eu vi, De Lu Plano. Não, plano, não. Placa. Placa. Gage Placado, entre aspas. Sabe? Mas nem estou desplacado. Estou desplacado. É o meu bestie. É o meu bestie. É o meu bestie. É o meu bestie. É pá, aquela cena, foi um rosto no WhatsApp. É um áudio qualquer, da minha bestie. Da minha melhor amiga. Hummm. Yeah. Eu não lembro. Não, not for real. É homem, pra mim, aquela. Fala Vanessa. Eu sei que ela tá assistindo. Todo mundo deu uma bestie. Eu não sei. Eu postei algo. Eu postei algo no status. E ela respondeu, tipo. Ih, é meu bestie. Estás muito fofa. Algo assim. Hummm. Então, fui cortar aquela parte. E nem foi logo. Acho que foi um ano depois de eu ter aquele áudio. Acho que eu tava a procurar algo no chat. E encontrei aquele áudio. Fiquei, like, this a tag. This a tag. Na época, não tinha uma tag assim, não. Tinha aquelas que todos já tivemos. Aquelas... Quando ela foi meio... Yes, yes, yes. Exatamente. Tinha essas cenas aí. Então, quando veio aquilo, você não conseguia usar. Não esperava que... Tinha um gostado tanto assim. E, sorry. Eu acho que é uma das melhores. É algo natural, né? Manial, yeah, yeah. Não foi algo que planejaste, tipo. Quero uma cena xixi. Sempre que tornou-se tu... Oh, tipo. É o que eu sou aí? Depois dos 10 minutos começam a repetir. Quando me ligam, dizem essa cena. Tipo, mandam mensagem e dizem essa cena. Então, yeah. Fica na cabeça das pessoas. Muito felizmente. Muito felizmente. Está a ver? Coisas sem plano saem bem. Mano. Então, a primeira cena que eu queria falar hoje. Tipo, eu sei que nós todos passamos aquela fase de... Um gajo chegar a escutar um instrumento a fudido. E depois perguntar. Ei, Edjo. Fuma, joguei! Com o puta portilosa aqui. Ei, bebe, joguei! Mas você sai de casa. O que eu fico é já fazer exercício, né? Mas o pior é o tiar que não bebe, não fuma. É fudido. É um intro world. Como é que é essa experiência? Eu já mandei beats. Shut up, Caimano. Yeah. Shut up, Caimano. Essa cena acho que foi em 2020, não tiu? Então, mandei umas demos para o carro, Caimano. E me ligou. Bro, estás a fumar o que? Não vou contar a ninguém, bro. Diga-me. Bro, não fumo nada, bro. Acordo apenas e digo, eu tenho que fazer algo melhor. Tipo, falou comigo mesmo. Tipo, primeiro eu digo, eu tenho que fazer um bang. Yeah. Tipo, é o primeiro plugin que eu uso. Você é o primeiro plugin. Sim. Self talk. Uma das cenas que me deixa muito, não diria frustrado, né? Mas me deixa meio assim. É aquela cena de, tu mandas uns 10 beats para um gajo. Aqueles confiados, o gajo não vai escutar 30 segundos. Jumpa. Aquele beat que você fez em 15 segundos. Ah! Trash. Deixa eu mandar um gajo. Ele vai te ligar tipo, esse beat é o gajo. Esse beat é o gajo. É isso. E acho que uma cena que eu estou a aprender agora, tipo, about producing, é como, tipo, tu fazeres um beat que tem muitos sons. É isso. Mas saberes como e quando colocar essas cenas, tipo, para dar space ao artista e acho que é muito difícil. Mas já gajo que conseguem. Já gajo que conseguem. Já gajo que conseguem. Já gajo que conseguem. É uma sequência. É que também já é uma melodia. Quando o artista canta, já é uma melodia. Mas já gajo que grama desse tipo de beats, tá vendo gajos? Fica a falar algo nesse beat, bro. Não esses. Like, gajos que fazem rage beats. Como você canta sobre aquilo? Aquilo é algo muito cheio. Tipo, está muito cheio. Como é que alguém consegue ouvir aquilo ali e ainda repara por cima? Badico. É muito difícil, mano. É, é difícil. Então, tu, vamos por... Como é esse? Já sabemos que não pepe, não. Eu não fumo, pessoal. Eu também não. Só bebe. Eu também não. Relaxei um pouco. É, então eu faço um mês. Um mês, por dia. Tu, em termos de percentagens... Eu bebo bem menos que você, então. Você está a falar de um mês. Eu posso ficar cinco meses sem beber, sem estresse. Eba! Cada qual com qualidade. É, Sozana. Porque... Mas eu tenho uma coisa de... Quando eu estou a produzir ou quando estou no estudo a gravar alguém. Eu não gosto de beber. Exatamente. Até chegou um nível que as pessoas pensaram que eu não bebo. Está a ver? Porque... Eu lembro a última vez que... Fui a cena de captar a beber. Ei, dia seguinte, mano. Você acorda com o ressaco. Estás a partir aquele bicho. Estava a pensar o quê? Sim. E o gajo te dá sinal de ser com o ressaco. Jamais te rezaste aquela cena, bro. Só fica assim. E outra cena que muitos artistas têm quando vão ao estúdio e começam a beber. É de perder o foco. É verdade. Chega um tempo. O gajo já não está para gravar. Está ligado para a nana dele. Ah, porque vem para o estúdio. Está a gravar vídeos. Já não está a fazer música. Sim, o foco já não está na música. Eu acho que música não combina a maninho com álcool, drugs. Não combina a maninho. Depende da pessoa. Depende. Porque deve ser das pessoas que acham... Conseguem gerir a cena? Sim. Conseguem. Mas são poucos, então. São poucos mesmo. Mais do que gerir, trabalham melhor. Mas não combina a maninho. Não combina a maninho. Porque eu acho que é uma das cenas que faz com que um artista saia de uma label ou... Não consegue gerir, tipo, as cenas. Ah, depende. Mas talvez esteja a olhar muito longe. Tipo, para cenas já de labels. Tipo, obrigações profissionais. Mas ali na hora, tipo, creatively, há gajos que ficam muito criativos. Quando estão sob efeito de algo. Está vendo? Tipo, há quem, tipo, pode estar meio assim, mas... Consome algo. Aquilo abre a mente. Mas... O gajo fica mais rápido. Mas... Uma coisa que nós producers temos, por exemplo, de não gostar. Tem um gajo que está a levar 40 minutos de gravar hook. Só, esteja a ver. Tipo, não. Repete. Repete, esteja a ver. Há gajos que ficam criativos. Mano, tipo, duas horas o gajo te meteu mais três songs. Eu acho que nem, tipo... Não tem a ver com criatividade também. Eu acho que é timidez. Yeah. Pode ser. É timidez. Todo mundo é criativo. Mesmo sem consumir alguma cena. Yeah. Pode ser. O gajo que mais consome esse tipo de cena, quando eu quero gravar, é um gajo muito tímido. Yeah. Ou não sei se, tipo... Estão a mentir. Eu acho que nunca fiz um beat drunk, mano. Pode ser. Eu já costumo sempre matar o meu piano e tudo mais. Porque aquele... Queres movimento. Você deixa ajudado. Yeah. Então, fica mesmo assim. Ah, também outra coisa que eu quero dar... Eu sei que para todos os produtores. Porque havia notado... Como eu gravo... Maninho de pessoas... Ah... Então, eu notei uma cena com... Outros chegam com instrumentais. Build up do instrumental, bruxo. É muito importante. Porque... Aqueles primeiros quinze segundos... Segundos. Yeah. São mais importantes do que lá, malta. Um minuto e tal. Está a ver. Porque quando uma instrumental começa... Já quando é música, nesse caso. Quando uma instrumental começa uma música... Quando começa esses primeiros quinze segundos. Se nós não gostarmos ou não ter aquela cena de... De... A cidade... Oh, ok. Está a ver bem. Está a ver bem. Não. Esquece, mano. Essa música não vai sair. Até o corpo pode ser mau. Até onde? Ou então... Producers que estão a começar, façam o seguinte. Não mandem... Instrumentais... Que vocês fizeram para... Para impressionar outros producers... Para gás que querem usar instrumentais. Não vão usar. Aquela instrumental que você vejo... Como dá dez songs... Com transições... Porque queres mostrar ao teu bro... Que você é mau. É para o teu bro... Não é para você enviar para o Lucas... E cantar nessa cena. Que você não vai usar. É essa cena. Buddy. Foi difícil aprender isso. Mas é essa cena. Não ande a mandar. E abre. É. Aqueles instrumentais complicados. É. Tipo... Até mandar melhor. Imagina você está no studio com um gajo. Você toca essa instrumental. Tipo... Você fica à espera daquela reação. Gosta de tu. É. É. Toca lá outro. Você fica... É. É. É essa cena. Acontece mais quando nós gostamos mais da instrumental. Maninho. Chega um artista. É. Toca lá estruz. É. É. Em relação a tocar. Tem uma bag você confia. Não é essa bag que vai levar o senhor. Maninho. Queira aquela padassada. Ou aquela instrumentada que você achou padassada. Beats de 5 minutos. Dois minutos. Então eu subi. Uma cena que eu aprendi... Am... Uma cena que eu aprendi... Eu sempre trabalhei com gajos que... Gravavam em Thai beats, depois mandavam a capela. tipo faz outro beat sobre essa cena tipo quando eu aconselho sempre o people a fazerem instrumentais sobre as tabelas porque não vais ter como encher cenas a vocal não vai te deixar mas aí tem que ser um produtor com um bom ouvido essa cena tipo por exemplo eu sempre quando eu comecei a produzir eu gostava muito de sampling não pegar lutos de outro gajo não, tipo você procurar uma song tipo dos jeires, tipo flipar fazer, criar uma música com outra música, deixa eu ver e eu sofri a manime tipo pra ouvir bass notes, tipo quais são as root notes ok, tens o sample agora que eles adicionaram um piano sobre a cena tipo como foi difícil, mas com o tempo eu comecei a ouvir saber, tipo, essa cena tá fora do tom deixa eu ver, tipo eu procurava, tipo, vídeos que ensinam, tipo, como saber o que é, tinha aplicativos mas a cena não funcionava pra mim com o tempo fui começando a ouvir tipo, isto aqui tá fora do tom agora, tipo, eu ouvindo um sample eu consigo saber, tipo, olha a nota com prática então, uma das vantagens de vocês fazerem beats sobre a capela é que vocês vão acabar aprendendo tipo, a ouvir às vezes, eu fico muito frustrado quando eu mando loops pra alguém ou loop tá, sei lá A sharp que é o gajo que manda beat e o ita no G parecem duas músicas que estão a tocar, assim ao mesmo tempo e é muito frustrante então essa cena façam instrumentais sobre as capelas e aprendam a semplar nossa produção nossa nossa geração, aliás não rende mais nem semplar é uma arte que tá a morrer na minha opinião não, não, não não dá a morrer não, espera não estão, não estão assim estão, tecnicamente estão nem, porque Elton tá a fazer melodias tá a mandar pra Thier Thier tá a meter drums tá a mandar pra outro gajo mas aquela arte de você pegar uma música antiga tipo, flipar aquela cena como tal são quantos produtores que começaram de 2015 pra cá que fazem essa cena frequentemente? São poucos são poucos é uma arte que tá a morrer morrer não não dá a morrer tipo eu acho que aquela cena é uma das cenas mais difíceis de flipar não é difícil pra um people não é tua área não, não pra mim tipo a cena que eu mais amo é flipar é por isso que eu digo os melhores beats são beats flipados tem até um feeling mas você que que sampla muito porque sempre quando manda instrumentais tem um sample então eu seria que queria te perguntar tens noção da cena de pra pra o artista conseguir usar aquilo sample clearance sample clearance é por isso que acabo não mandando maninho ou mando pra gajos que eu sei que vão lançar só no soundcloud porque cá em Moçambique ainda é complicado nós nós não temos indústria não temos é verdade é Moçambique não é indústria musical não existe então como pelo menos eu sei que a responsabilidade de 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 clear de sample não é minha né eu fiz o beat com o sample mas aquela responsabilidade de clear de sample não é minha é do gajo que vai lançar mas também eu não posso tipo lhe vender tipo lhe dar o bid lhe dar o tal ele quer tipo profit que não conseguia ficar de 60 anos tipo aqui em Moçambique vai começar de onde pra você ter um advogado musical que vai chegar lá mesmo às vezes é um sample de stage de um gajo que já morreu é muito complicado cá em Moçambique eu não sei como se fazer a cena talvez se tivéssemos o hábito de exemplar malta bander gajo da nossa geração que temos acesso mas não seja aquela cena tipo liga tipo mas temos como chegar ao gajo e falar eu usei a cena e quero lançar coisa nos termos eu acho que já aconteceu comigo isso eu mandei um beat pro nigga é de truze não sei se conhece é da gang do Cayman então mandei uma cena com um sample de uma gaja de stage o nigga ficou tipo isso não é que eu não vou usar porque a mim não é ninguém de beat mas isso não é que tem que pagar créditos whatever então é assim claro tende essa parte também isso aconteceu eu produzi uma EP de um brother meu de Nilsson José shoutout de Nilsson José meu rapper de Shay Shay o maior não estou a brincar depois ele lançou a primeira EP dele o nome é Everybody Loves Eddie então nós ao longo da EP tem muitas tem muitos samples daquele seriado tipo Everybody Hates Chris é tipo uma interpolação então o que nós fizemos a versão perfeita completa que tem os samples metemos só no Soundcloud e aqui tem DSPs sacamos de samples é um dos caminhos acaba tipo tira um pouco da experiência mas como não temos como fazer essa cena mas para mim são espertos sabem quais são aquelas porque tu até aqui em Mose tu até podes meter a cena não der problema agora mas quando e de começar a bater vai ter problemas aí já já o papai já lixado é no Tiago toma nem quieto toma nem quieto só em si mesmo na verdade já só faz barulho de dois tubos já tem um barulho tá lá mas anyways eu tenho eu vim com uma pergunta umas para fazer para vocês vamos falar bem nós produzimos tudo aqui em Moçambique querendo como não você vai acabar produzindo tudo mas vamos falar do hip hop que acho que todos começamos lá é arte aqui no junho né se vocês olham para o hip hop por exemplo dos anos 80 depois olham para os anos 90 2010 tipo o som é diferente tipo as vibes são diferentes mas não sei se ou sou eu eu sinto que de 2015 para cá tipo quando nossa geração geração type beat começou o hip hop parou de evoluir vocês não não sentem isso e até é uma coisa que não 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 falo dos rappers em si não muito mais a sonoridade uma coisa que estava a dizer eu e o meu irmão tipo quando nós costumamos fazermos nossas coisas tá forte ou o que então ali eu estou com mais músicas há muito tempo do que músicas recentes porque aquelas músicas tem mais impacto agora as pessoas já descobriram que ou outros tem pensamento de música é business já não é sobre escalar de inspirar o outro ou o que acho que fogamos muito no dinheiro já é business então é por isso que acabam seguindo o que está a bater você vai encontrar um little chris hoje está a fazer o que você conhece como um gajo que é R&B e Afrobeat amanhã estou a fazer pães porque pães está a bater então o little chris que conhecemos vamos dizer ah perdemos há muito tempo aquele gajo então é mais ou menos isso que acontece com as músicas com time aquela cena de por exemplo os Tupac dos times que as que tocavam corações dos outros os Lil Wayne até a Lil Wayne de agora você já não escuta a Lil Wayne de agora você ainda escuta o antigo está a perceber então com música na produção é a mesma coisa mesmo que qualidade das músicas mas nós também acho acho que nós como prodúrgores também temos uma parcela de culpa porque na verdade de nós é que é que é que moldamos o som de uma geração porque acho que um problema que nós temos pelo menos falo da minha geração vocês pelo menos tu és um oi-di para mim como se és um pouco antes já é oi-di mas comecei em dois não e quinze não treze treze quatorze eu sou uma até FL9 coisas que nunca vimos já também nunca vi está a ver então eu digo que temos uma parcela de culpa porque a minha geração corre muito para gajos beats quando se trata de mandar beats nós estamos muito busy nos tais placements os major placements tipo o Elton pode ter um som dele um som dele que ele criou mas ele faz o que? ele escuta desmeta desmeta está batendo Elton quer um som com desmeta vai fazer aquelas instrumentais genéricas e vai mandar para o desmeta porque ele quer garantir que tem que conseguir nós se vocês olharem para os Dr. Dre os Kanye os Pharrell aqueles não 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 tinham muito de quero trabalhar com um gajo big eles estavam mais preocupados em encontrar um talento e aí moldar o som deles quando tal artista até chegar a um certo nível quando quando o Dr. Dre conheceu Ice Cube Snoop Dogg ainda não eram famosos aqueles gajos então tinha aquela autonomia e poder de levar aquelas instrumentais experimentais dele que ele está tentando dar coisas e mostrar aqueles gajos uma coisa que nós não temos Ice Cube type beat exatamente esteja a ver então ultimamente como é que vai surgir um Lou Chris type beat se eu mando beats que mando para os gajos para o Chris também não tem um som específico com o gajo é que tem uma cena bro nós agora estamos nem preocupados em vender na verdade aí que está o dinheiro eu faço uma cena que vende tá bom eu tipo gravo a maninho fazer R&B tipo é uma cena que eu amo mesmo tipo é uma cena que me toca a maninho mas agora tive que fugir para fazer outras cenas porque essa não é que está a vender ninguém dá a fazer R&B agora são poucos são poucos até Axl já está juntaram já está fazendo afro sold porque sim mas depois daquela EPS 7D se ele ter mudou o que começou a entrar nessa cena de afro é o livro que é business é business na verdade a Manda está preocupada em vender acho que é esse o problema nós não temos aquela cena de encontrar aquele gajo talentoso da tua zona que está a trabalhar pega lá nesse gajo tipo crie um som junto eu isso estou a fazer com meus artistas primeiros artistas que assinei ODA uma dupla de guitaristas ODA Worldwide ODA estou a fazer essa cena com esses putz para eles virem com uma nova coisa porque eu tenho afros que mandam para pessoas dizer essa cena eu chamo os putz bro aumenta lá a guitarra nessa cena vamos ver como fica depois já sai quanto a malta não sabe o que é a nossa geração tem muito medo de ariscar está ali um Elio Gates que ressuscitou um género que estava praticamente morto e nós que estamos queremos imitar tudo estamos a começar a fazer panza agora porque alguém teve coragem de lançar um álbum só de panza e deu certo sabe o que torna os americanos mais superiores que a nós tipo moçambicanos ou sei lá eles não têm medo de ariscar é tipo já é um beat para mim alguém já está captado nessa cena então eu acho que é uma cena que dá a faltar tipo lança a parte tipo não ter medo de ariscar se teu cão está ladrado pega mobile grava aquela cena saiu uma cena já saiu uma cena lembra aquela cena era a beat aquela cena eu acho que eu e que dá faldade na verdade tem um problema acho que não é um problema de África é um problema de Moçambique nós não nos valorizamos já esse está mais que claro tipo o que é de Mose não valorizamos enfim vamos amar o Matias Damas nada contra por exemplo vão cobrar 1500 o ticket o normal as tuas podem até reclamar mas vão pagar exato mas vamos a dizer o mesmo valor para o Lou Chris ou dizer Lou Chris que vive ali aquele que eu conheço ele encontra na rua da zona não posso pagar essa cena uma cena que nós temos que parar é uma das cenas que temos que parar e isso esse o tal Matias está a ver só da entrada 1500 e eu que nós cobramos só para instrumental e outra pessoa é para a entrada está a ver e tem um gajo que eu é bro TR por exemplo te manda beat você está a ver panfleto de Matias e tens 1500 você vai curtir 1500 lá no Matias e voltar a ter com o Tiara eu estou a pedir desconto bro eu sabes está maninho off para mim tipo bro você estava curtir onde então temos que valorizar por isso que eu digo que é um problema esse não é de África em geral é moçambicano porque eu acho que Angola ficou independente depois de Moçambique não sei se estou a dizer mas se não foi no mesmo ano foi depois mas a indústria angolana está muito mais velha do que Moçambique lá tipo essas cenas estávamos já a falar por exemplo de samples like royalties que 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 tipo essa cena já é uma cena bem estudada e está a funcionar Angola tem um produtor moçambicano que faz sucesso lá não sei se vive lá é Shalom Beats é moçambicano é moçambicano é moçambicano é moçambicano mas está a bater lá está a ver porque o mercado de Moç outra cena nós tipo por exemplo o mercado do Tibe eu acho que está muito saturado está a ver e nós não não estamos a ver outros ways tipo a malta Fiverr te conhecem Fiverr eu conheço é é tipo um site em que tu podes postar um serviço teu tipo I make loops qualquer cena tipo sou pintor qualquer cena mesmo tipo um serviço teu que tu praticas colocas um preço quando a pessoa precisa de ter contato e estão a fazer muito dinheiro com aquela cena muita gente tem um Fiverr F-I-V-E-R-R Fiverr procura é muito grande vou procurar até levar aproveitar deixar o link tu podes entrar procurar um rapper quero que escrevas uma música sobre isso isso ele grava te manda pagas ficas com a música faz de tudo é troca de serviços basicamente há muita gente que está a usar pessoas que fazem loops esses que falas de Oda por exemplo podem muito bem gravar loops para pessoas comprarem é um site muito nice tem muita gente que está a fazer dinheiro naquela cena essa cena de mandar loops para outros producers tu podes ser um producer mas não conhece muita gente e queres ter os placements todos queremos podes mandar esses loops para um producer essa coisa de placement aqui não sei é diferente porque aqui por exemplo o Thiago pode mandar o que é loop eu posso usar loop dele não por assinatura dele só ter loop três beats tem uma cena que eu estava por dizer com um puto chama-se não sei se conhece conheces não sei se conheces então mandei uma cena ele pediu meu loops peço loops então banquei fiz uns dez loops mandei para ele ele colocou minha assinatura na cena e eu tenho que colocar tua assinatura eu trabalho eu mando loops para malta retro já mandei para quem é aquilo por líder e sempre procuro eu não tenho outro eu não tenho há gajos que sabe porque placement em Moçambique nem é muito pelo dinheiro é pelo clout não vai gerar taco diretamente daquela música que produziste mas das pessoas que vão vir produzir para esse gajo vão querer um gasto mental é bem que vem o dinheiro é por isso que nós produtos ou a maioria dos produtos agora tem certos tem tags porque já descobrimos que bro basta um um único postar minha cena não vai por produz para ler esquece é para pessoas saber que eu que produzi eu vou ter que ter uma assinatura porque placement daqui e de lá é diferente tem produtos que um gajo a dizer bro eu no God Day do álbum do DJ Khaled eu descobri quando vi tracklist que tem meu loop lá e já o que aí entra o que é o contrato porque tem uma cena mas nem importante tipo identidade eu acho que tu podes até não colocar tua assinatura mas o Chris pode conseguir ver que esse beat aqui é desse nigga é uma cena que também não os compradores temos que lutar para é uma dezena estou a sofrer para conseguir pessoas conhecerem meu guide eu acho que é uma cena que eu pelo menos consegui fazer eu acho que eu também tem uma cena que eu perguntei é bro quem produziu essa cena porque eu não lhe perguntei eu para mim era certeza porque já conheço o estilo dele ele não não é essa que eu não conheço nenhum produtor de mod que produz dessa forma então falei com o tr ouviu uma cena mas nico está tendo dúvidas eu voltei ali coloquei a assinatura do gajo eu mandei ele ajustei umas cenas não ajustei nada só coloquei a assinatura porque eu sabia sem aquela assinatura ninguém ia saber que tinha é o que nós temos que lutar aqui pelo menos eu com coisa de propósito eu para mim a meta como produtor não sei de nego para mim a meta como produtor era pessoas saberem que eu tenho o meu próprio estilo e tem um gajo que querem bifar comigo no facebook eu não sou gajo de bifes então o gajo disse postou uma coisa emojis de abraços fizeram um tag de pessoas eu só reagi com o emoji de rachar shout out jehovah realest nigga shout out jehovah desse meu brother você você com 100 plugins numa música não fez nenhum hit vai lá ver vai lá ver stats de chris você o gajo que diz que usa mesmo plugins e aí começaram a mencionar outros produtores bro estamos a tentar criar um novo estilo e daí que vamos começar a trocar outras coisas porque eu estava a postar uma ninguém naquela cena naquele projeto de hoje tá aqui e tem uma cena eu uso os mesmos plugins eu uso os mesmos mas são nativos são nativos do próprio eu não tenho homosfera não tenho contato não tenho arcade não tenho sei lá tipo esses plugins muito famosos big eu não tenho todos mas faço beat então essa cena de plugins não é nada e tem uma cena bro acho que não posso usar arcade por causa de uma cena não tem uma cena que estava produzir contigo aqui tipo já tem aquelas cenas então acho que não faz sentido você chegar carregar uma cena um som depois atirar ali no beat bro fizeste o que? não é tipo tem eu uso mais daqueles do hook do hook tem um pack que vem com arcade aquelas vozes ali não eu uso aquelas vozes porque aquele toque daquelas eu acho que só posso usar as vozes mas melodia sei lá melodia flipa exatamente tenta ver se é algum desafio como é que eu torno isso aqui irreconhecível porque é mais ou menos o que você disse tipo você flipa sempre então aquilo são loops whatever tá percebendo mas praticamente são loops porque é uma coisa da permissão de usar não precisa de ter clearance não precisa de nada tá a perceber então com o sample é outra coisa com o sample já é sem ter advogado tem que ter isto mais isto mas eu acho que consigo mais com o sample flipar uma cena luta pra flipar mudar o pitch se essa cena há como o sample tenho que flipar acho que muitos prodúrgores quando escutam loops não tem essa mentalidade de flipar ele escuta tu tá bem tens uns 15 loops tu vais escutar uma cena que é nice que tu vais ouvir logo vais saber o que fazer tipo como meter os drums quais drums tipo qual é o estilo não temos essa mentalidade de ouvir loops e flipar aquele loop do teu brada tipo ao ponto de ele mesmo não reconhecer mas quando é sample queremos acho que fiz isso com uma cena de Larry o mess ele lançou um pack de loops então peguei uma cena que tinha assinatura dele peguei aquela cena bombei modifiquei então mandei pra ele o jogo consegues notar onde é que é essa cena é de não é de uma cena tem 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 que ser assim mesmo outra coisa tipo alguma vez já mandaste é pra vocês alguma vez já mandaram mesmo instrumental pra duas artistas of course já e pra vocês como é que é o processo é tipo quem lança primeiro é o dono nem por aí acho que a maioria dos artistas não tem a consideração de te dizer usei não usei é dói mesmo sem mandar beats pra alguém a pessoa calhar tipo ok recebi vale passa um mês e não te diz nada beat é meu se não me disseste nada eu vou mandar pra outra pessoa sempre diz assim acho que comigo também já aconteceu acontece sempre principalmente se você não pagou é pior ainda peraí eu lembro quando tem uma música que fez ou uma instrumental que fez quando tava você fazer uma cena pensar numa pessoa seria é bro mandei pra emar mandei pro gajo que disse ah bro não tô a sentir essa cena eu disse ah jo mas bro é hit não bro não tô a sentir manda lá outra cena tá nice eu levei mesmo instrumentar mandei pra stefania stefania reagiu uma cena de repente de noite assim meu brother me dá sinal shoutout assim me dá sinal de bro entra lá no twitter eu não entro no twitter faz screenshot do gajo me manda stefania gravou beat completo tá percebendo então essa cena fica tipo às vezes a visão não é a mesma tá ver como artista e produtor porque nós artistas e produtores tem uma cena de ah esse beat dá pra elton elton não a sentir você vai ficar decepcionado porque você espera maninho aqui também tem uma cena a pessoa pode sentir depois uns 3 meses ou 2 anos já aconteceu comigo essa cena mandei um beat pra cá foi em 2020 veio gravar em 2022 eu já nem tinha um projeto tipo guys bro quero essa cena aqui ou como assim por exemplo eu já mandei beats pra pra Nico Charonico journey e costumo dizer até hoje que foi a melhor crítica que eu já tive tipo aquele gajo tipo eu mandei eu tinha o número dele do whatsapp eu mandei mensagem eu mandei beat e mandei link acho que mandei no google drive ele ah essa cena no google drive demora manda lá uns 5 aqui agora eu mandei uns beats tipo não 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 ele realmente escutou todas as instrumentais ele escutou escutou mas disse gostei disso aqui mas falta algo você vê escutou outra like estás a ver aqui se mandasses para este gajo ele podia gramar escutou uma acho que era um afrobeat foi uma cena que ficou na minha cabeça ele diz essa instrumental aqui é um hit mas ainda não é isso assim mesmo é um hit mas ainda não é falta algo era escutar algo de Amalie ele diz assim eu disse tá bom depois teve uma outra ele disse gramem maninho dessa aqui posso fazer algo mas também não é como se eu tivesse a correr para o studio depois ele disse my guy você é muito talentoso vai lá jogar daqui a uns meses manda outra cena já vê tipo eu rei no maninho comigo eu escuto o maninho comigo então meio que doeu né tipo eu quero uma ação com esse gajo já vê aquela maninho mas também mas também fiquei com bro não foi que não é aquele gajo que só escutou e disse gramem não gramem não gramem ele tipo escutou como tal deu crítica da ver e a gramem mas nem você sabe eu também lembro quando fiz o primeiro Wally Moss 2009 mandei Nico Johnny era uma coisa do Twitter como o Twitter já estava na errada assim então eu preciso de Nico Johnny vamos trabalhar no Twitter dar um DM tudo mais mandei para o gajo ter instrumentais que eu disse nada esse beat aqui parece um acho que está começado esse beat aqui parece o que acho que mandei a volta de 30 instrumentais com críticas ele só escolheu uma cena e gravou por isso que consegui o featuring dele e quando ele gravou uma cena com o Jay eu estava a masterizar a música eu sou mais engenheiro do que o produtor para descobrir agora então no time de Márcia mandei 5 ou 6 versões o gajo dizer não esse delay aqui nada e não já está aumentando até que é nice é nice porque você já acaba sabendo que esse tipo de voz porque não é só esse tipo de voz não precisa de maninho delay esse tipo de voz não precisa de reverb quando é uma instrumental assim dá espaço visto mais isto mais isto é o nice ter esse tipo de gajo não estou de gajo já está nice eu acho que a crítica que já recebi na produção foi de airway tipo bro você não dá espaço para um gajo deslizar slides para lá slides para lá slides para cá mas essa cena demandar um beat para um gajo tipo essa cena que joba lá tipo ainda não sofre essa cena mas também tem uma cena que mandaste um beat então ele disse manda esse beat para um artista xixi essa cena já aconteceu para mim também mandei beats para a diplomata não sei se conheço então mandei beats para ele disse não essa cena aqui está mandando dope mas eu conheço um nigga que pode jumper nessa cena pega lá o nome desse freak Ivan Bionel não sei se também conheço então mandou para o freak o freak é o creme das cenas para mais de um bar então tudo que aconteceu mas são poucos niggas que fazem são poucos é que niggas tem medo niggas tem medo aqui quem pode matar é Chris ou aqui quem pode matar é Elton é uma coisa que temos que ter aqui para você saber que até dormes melhor de noite saber que ajudaste a entrar ali ajudaste alguém sim ajudaste alguém eu acho que é o que está faltando também nos artistas humildade empatia essa cena chama-se empatia na verdade você sentir uma cena e dizer que essa cena aqui pode combinar com outro nigga você sentir a mesma cena que outro nigga quer dizer se colocar no lugar de outra pessoa é mais ou menos essa cena aí se eu digo que essa cena aqui pode colar com a cena de Little Chris é porque eu já acorde tuas cenas e me coloquei tipo na sua parte tipo ali eu era um Little Chris tipo essa cena aqui é pra essa cena tem um cara que odeia mas eu disse como é que é o top de um featuring contigo pega pá tá nice manda lá ouvir porque eu não sou aquele gajo que quando alguém pede featuring eu corro pra ver você tem um seguidor nada eu quero saber talento não o talento então o ponto quando me manda a cena um coro já tô no vídeo já eu disse bro você já ouviu minhas músicas você alguma vez na tua vida você já ouviu minhas músicas vai lá fazer algo melhor depois me manda ou pelo menos ter esse talento foi assim que eu conheci por exemplo o Ednilson José ele me adicionou no facebook não falávamos 10 dias ele me manda mensagem como é que é bro ele manda contas instrumentais whatever daí ele me manda link de uma song dele tipo escuta lá essa cena é uma minha song quer dizer tipo o gajo sempre foi muito humble então fui escutar a música eu lembro que a qualidade tava bad está a ver uma música parece gravaram assim no mobile bad mas tipo talento tava lá e o puto tava a trabalhar tipo Ednilson é um puto que basta acertar um taco que chega pro estúdio tá a correr gravar faz de tudo pra investir na cara dele e tá evoluindo muito em pouco tempo essa cena é isso que falta nos artistas também e depois falando nisso eu tenho uma cliente xarap leone então ela me ligou tipo bro eu tô apresado de três beats quando é que você vai me cobrar pra três beats eu disse pá eu beat cobro dois paus mas tipo uma pessoa que tem aquela convivência tipo é minha best é minha best tipo como a pessoa que consegue me ouvir tipo quando eu tô com meus estresses sei lá ou algo que não tem a ver que não tem a ver com 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 music né então eu decidiu bro eu vou fazer pra ter esse price aqui vais pagar mil e quinientos cada beat então ela disse pá já essa cena aqui consigo mas eu tô a esperar da minha cota me dar esse budget e esse taco aí seria tipo da cena de aniversário dela então ela não vai fazer aquela cena vai levar aquele todo taco ali vai levar aquele taco vai pagar beat vai pagar captação sei lá e tudo mais quando dizias porque eu acho que as pessoas não entendem que nós também como produtores investimos na cena sabes quando quando os grooves eu perdi mano sabes quando quando as pitas ou whatever aquela cena de conviver com pessoas aquela coisa de todo jovem né quando as cenas que nós perdemos porque bro esses oito preferiam comprar o que? placa esses dois paus preferiam comprar headphones esses o que que quer preferiam comprar porque eu sei que amanhã mano eu vou a gente não percebe por exemplo a pessoa chega aqui vê o Chris a produzir a ver que o gajo fez o beat em 20 minutos 30 minutos oito pro gajo vão cobrar dois três paus por causa de uma série porque não percebem que para chegar ao ponto de fazer aquela cena em 20 minutos são anos que estão lá atrás anos então bro eu acho que aquele tal quando ela ia chamar as amigas chamar pessoas da zona tiraram mais fotos colocaram status mas ela disse não bro quero levar esse tal aqui quero teus beats vamos fazer essa cena aqui x mas eu eu não sou muito bom em descobrir artistas não entra o maninho em maltação do cláudio falha uns 3, 5 mil canas maus que vocês escutam que seja é algo que muita gente ainda não conhece tipo os bros que vocês escutam ficam like yo esse cara esse cara vai ser enorme pode começar se pode começar tem um amigo chamado Elias Elias Condor tem um puto chamado do deixa eu vou fugir do o nome é pa um little crazy não mas o nome é o OG é o OG eu dou a farada daqueles trenches daqueles de longe para descontrair um coisa Elias Clero Clero não sei não conhece tipo não tem mas é um puto maninho só maninho fedido leone também somente esse você conhece muita gente tem que entregar esses plugs queremos conhecer agora agora estava a falar não estava a ver ninguém mas vou fugir um pouco daquilo agora estou focado em trazer putos menores de idade porque tem putos maus estive perto de uma escola e estamos numa wave de artistas putos que matam melunique então agora por isso criei aquela cena de sexta base onde os putos chegam a fazer freestyles depois da escola ou o que que é para eles focarem em escrever se desesperam um pouco porque agora putos bebem e formam a maninho só também tem um puto bro chama-se a comas tem um puto maninho mal muito mal uma das cenas que mata maninho artistas caem moz essa cena de não ter budget para os tu não acham mas cria-se tu quando queres uma cena essa gaja vou te falar de leone novamente é uma pessoa que não recebe taco do estúdio tipo deram taco de lanche vai levar um 20 vai guardar um 30 vai guardar é assim mesmo essa cena mas vamos imaginar tu é o producer basta tu conseguires um pc seja bazoo tem que saber essa cena tipo para praticar agora aquele que grava o puto primeiro ele tem que pagar o vídeo então tem que pagar a cena também essa cena de pagar instrumentar a sorte de cortar a cena de pagar instrumentar a pessoa tem uma coisa que eu disse uns putos eles chegaram disseram ai bro é jo cotalilei toma pedira eu disse o meu preço é cotalilei tá vendo a nossa mas eles também estão acordando para ler o crise também eu disse um puto bro é assim é uma dica para todos é assim não é só dinheiro troca de favores na tua zona vou te garantir que tem um puto ou dois ou três que está a começar a produzir vai lá ter com esse puto deixa bro epá eu também estou a começar que tal eu ser o primeiro gajo que vai usar tu instrumentais para fazer promo das tuas coisas não corre para Lu Chris não corre para Lu Chris Tiago que cobra manda dois dois neves você faz por ano dá para perceber então você começa com o que você tem e tem algo de se você encontra um Elton ou um Chris por exemplo você sabe que eu tenho o que Chris eu acho que grava e faz vídeos mas eu tenho uma câmera 4K ele quer fazer vídeo Chris faz tudo tem uma cena também tipo eu quando comecei comecei tipo repando então conheci Strange conheci Strange eu queria jambar mas nenhum os beats de Strange me disse uma cena bro assim que tu não tens taco para pagar essa cena aqui eu vou dar mas você tem que me garantir 3 clientes sim eu também jobo assim mesmo tem um freak vinter comigo esse bro eu não tenho taco mas vou te trazer clientes e trouxe jobo é assim mesmo bro não é só dinheiro porque se for por causa de dinheiro bro se for por causa de dinheiro eu acho que nem de propósito elas eu quando cheguei eu dava instrumentais de borda para ser conhecido até hoje ainda dois instrumentais sim todos mas para quem mostra interesse de querer subir e querer subir contigo não só querer subir pessoal artistas não são teus amigos isso é para todos produtores artistas não são teus amigos para eles é negócio depois daquele hit ali papá procura lá outro gajo antes de você se decepcionar a pensar que ele vai vir de novo não esquece papá procura lá outro gajo e saiam de casa produtos saiam de casa tipo minha maior dica saiam de casa sai lá do quarto vai lá se tens um brogui tem um estudo vai lá por mais que esteja para ficar sentado vai lá essa cena vai conhecer tem um braddy tag gravar num estúdio que não conhece vai com ele vai com ele leva teu speech tens que sair de casa tens que sair até para TR estar aqui porque ele sai de casa até para actor estar aqui porque sai de casa conheçam people networking para conhecer Chris é para conhecer Hova primeiro esteja a ver porque Hova conhecia Ednilson e eu conhecia Ednilson esteja a ver é assim mesmo não vai funcionar e essa cena de agora temos internet eu posso mandar cenas funciona pode funcionar sim mas leva muito tempo e a conexão não é a mesma como quando tu conheces alguém tipo in person é diferente a conexão é muito mais rápida então saiam de casa isso quer dizer que essa cena de tipo enviar loops é nice muita gente consegue placements assim mas meio que te mata mata o teu estilo por exemplo eu tenho um estilo muito meu então eu faço um loop tipo eu já sei aqui eu ia meter uns drums diferentes que ninguém faz mas esse loop é muito mal e eu quero eu quero um placement eu pego esse loop mando pro Chris Chris vai adicionar algo ao adicionar algo há uma parte de mim que está a ser ofuscado e daí tu mandas pro Thier mete drums de manda pro Caiman por exemplo eu com o meu estilo muito original acabo meio que ficando ofuscado por causa dessa pressa de querer uma ação com um gajo big por isso que eu repito pega lá esse gajo da tua zona que tem morado eu conheci aquele beat ali mas isso também de colaboração é uma coisa nice porque aí acaba sendo uma coisa diferente é por isso que tem manin produtos porque eu disse bro eu até tava pensando em cada faixa ter vários produtores mas ficou meio complicado mas pelo menos ali tenho um tier tenho um tier tenho MFK tenho Fofo Beats shoutout Melo tenho todos aqueles guitarristas que eu tava a dizer tenho Denny J Denny J faz parte de Sauceros tenho Mad K tenho Prince Sean joelton também pode produzir já tens um intro né como já tens um intro não ainda ele não produzir sou mal nos intros mas tem uma cena bro eu não consigo usar nem os próprios loops não consigo tipo é o drama de criar um loop e guardar tipo não uso essa cena de sentares tipo quero fazer só loops é meio complicado eu fazia nos times eu ainda faço eu ainda eu fazia mas como eu fazia tipo o mês começa cria uma pasta né daquele mês o que eu fazia era nos primeiros 15 dias do mês fazer beats só e depois eu fazer loops deixa eu ver então o que eu faço agora porque essa cena de loops eu acabei meio que fui forçado a começar a fazer porque precisava né networking mas meio que a minha paixão é fazer toda cena sozinho eu gravo de fazer todo beat alone então o que eu comecei a fazer agora tô a fazer um beat né se esse beat tem uma melodia vai vou exportar aquela melodia guardar e vou fazer o beat fico com o meu beat quer dizer aquele loop eu te enviar caso seja usado foi usado não foi usado mas eu tenho beat comigo quer dizer tu podes exportar o beat exporta a melodia também podes exportar se tem se postas no beat start tipo faz toda cena de uma vez vocês já agora vocês quando fazem beats tipo como vocês fazem vocês fazem um beat organizam e misturam ou são aqueles que fazem um beat tá bom fecham um projeto vão voltar quando precisar aprender para mim depende do dia do mood e tudo mais faço uma faço assim estou a produzir estou a dividir o beat sempre são 8 bares no verso não custo 12 ok já não estou a competir com ninguém então mistura estou a ver só aquela cena de panning uma coisa de paramedic e que uma coisa de delay na verdade misturar é só isso então daí eu no masterbass não adiciono nada antes do artista gravar porque se eu te dar uma instrumentada masterizada vão sofrer lá no estúdio é por isso que te pede aquela cena ali os temas novamente porque eles que vão fazer o master master é isso aí como você vai masterizar uma instrumentada que já está masterizada e você aí a voz já vai entrar aonde uma coisa que já pesa tá percebendo então uma dica para produtos não é para masterizar instrumental antes é como se de vezes rebugar uma casa e ainda queres fazer canalização não vai sentir é não é basicamente é o processo meu processo de criação tipo tô a fazer o beat já tô a colocar o reverbo o que me dá tipo aquela cena já reparaste desculpa de cortar essa parou do reverbo que nós às vezes fazemos por predefinição tá na cabeça nem pensamos tipo o plugin que você tá a usar tipo aquele processo sem reverbo ali mas tô mas você vai adicionar de novo mas já tem ali acontece mais com o nexus acho que nexus todos os plugins tem até os plugins que não tem maninho efeito pelo menos reverb delay sempre tem lá dentro e nós adicionamos mesmo assim então o meu processo tipo esse aí mesmo tipo coloquei aquela cena tipo tô a masterizar masterizar não tipo I can't wait de colocar tipo um boost em todo beat tipo como a cena que aprendeu contigo eu tinha aquela cena de epa beat já está coloquei um outro band sound gozar tipo beat já tem boost tem barulho o nigga quero gravar bro essa cena que tem barulho eu quero saber vocês top 5 producers new school não quero old school porque old school sempre vamos falar de ele puto vamos falar não de moz porque africa não eu acho de moz vamos para moz para incentivar mais o people né deixa eu ouvir ok Ciro não estou a colocar a hora tipo primeiro se eu estou a falar os que eu admiro eu gosto de Ciro eu sigo ele no insta e vejo vídeos dele no youtube ele parece aquele tipo de pessoa que pode levar uns 10 dias a fazer o mesmo beat mas tem uma forma não ele tem um approach muito diferente é uma forma diferente de produzir ele ele produz um beat como se fosse fazer toda a música ele tem aquela cena de tipo nessas oito baras tipo como eu vejo isso diferente tipo tem umas automações que o gajo faz com o metal reverb tipo ele tem uma forma muito não sei se vocês assistem produtores eu acho que ele deve usar loj porque aquele é um gajo que quer aí que ele está a fazer música só ele falta a voz quando a produzir basicamente essa cena tipo ele tem uma forma muito diferente de produzir parece um gajo que pode é um mês fazer uns 10 beats tipo não não falo mais nem com ele já troquei alguns diamos mas parece o tipo de pessoa que pode fazer 10 beats é um mês mas 10 beats maus eu gosto mais disso então se eu é um deles Rui Miguel também o que eu gosto no Rui é Rui é a prova de que essa cena de music é 80% networking e 20% de talento porque ele tipo viaja da Rui é um gajo tipo ele entende tipo dessa cena de plataformas digitais ele tem tipo tem uma uma distribuidora dele o gajo faz covers faz instrumentais e é DJ então pensa tipo tu és o artista chega nele queres o beat ele vai te vender o beat pode te vender a cover e pode tocar contigo e o show está a ver e ele é muito bem relacionado tipo produzir a saúde música do Nico produz para 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 Daigo e ele é uma prova de que deu essa cena de música mano ele consegue tipo conseguiu tipo criar várias fontes de renda ou de atrair pessoas mas todas tem a ver com música tipo covers tipo distribuição musical conhecer artistas sabe tipo DJing DJing existe essa parágrafa não sei talvez então eu gosto muito do Rui por causa disso tipo ele não tem muito disso outros produtores maus tem um que eu comecei a falar com ele hoje não sei se é muito conhecido chamado Sai Down não conhece muito mal nos looks e o gajo tipo produz Manning Manning mesmo tipo daqueles tipos de gajo que tem uma lista de e-mails tipo semanalmente dá-te mandar looks e aí ele produz Manning Manning não ele não Manning com Sai Down disse 3 até agora eu sei que tu vai esquecer muita gente não sei porquê tu vai esquecer muita gente e há não sei Retro Retro também Charol Retro Lerio Messi também Lerio é daqueles que quando tá pra fazer beats man aquele tá de fazer 10 beats por dia Charol Retro eu já não consigo fazer 10 beats por dia é aquela coisa de eu levo mais tempo e invisto mais no mal a única coisa porque eu quero pra você mandar sair diferente se eu fazer 10 por dia vou fazer a mesma coisa é outra cena tipo não é obrigatório tipo todos tem uma inclinação tipo há gajos começaram a produzir depois descobriram que gostam mais de misturar e masturizar o gajo é normal tipo nem todos vão ser os gajos que tão fazendo beats beats então é normal acho que tá faltar um eu disse Ciro Rui Miguel Retro Larry side down side down mas são muitos são muitos tem o Bunny meu brother tem o Case Ocean Young Mild são muitos não é de conseguir falar todos são muitos aqui tipo me consideram nega da new school colocar em primeiro tipo mas nós estamos new school ou também posso ser rodir pra vocês eu sou new school até porque aqui é moza antes de antes de bateres você é new school por mais que tenhas 20 anos de carreira aqui atrás antes do ritmo você é new school você é new school não vou falar de mim tipo tô na primeira posição vou falar de quem é esse nega Kevin Kevin não é um OG não é? não é OG começou com o time Kevin agora é que está a aparecer for real eu pensei que fosse um gaste de novo rei numa língua aquela instrumental é sem título DJ é uma instrumental Tsykid Tsykid também é uma das minhas inspirações e a na mesa me reproduz yeah Tsykid outro nega outro nega outro nega Young B-Boy conhece pra mim é um pouco que dá V-Manning New Talent yeah New Talent não dá no mercado mas tipo pra mim é um dos melhores Lil Chris também digo Lil Chris porque tipo eu gravo de beats diferentes se você faz uma cena que eu faço você não é melhor você tem que ter um toque que eu digo hey bro esse nigga aqui tem uma cena diferente tem que ter um sauce dele tu pode me tocar um beat mas nem mal muito mal mas se não tem algo diferente eu não vou ser gajo que foda a lista dele porque as pessoas que chamam aqui todo o time é porque pra mim considero um dos melhores tá vendo então se chama Elton é porque tá no meu top whatever não vou dizer 5 ou 10 é porque tá no meu top se chama eu procuro gajos não são maus conhecidos que tem algo tá percebendo tem mas tá faldado um strange strange on the não é porque é strange 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 on the track yeah shoutout shoutout é porque pegamos mais o papo mas é por causa de falar de falar maníngue já cortou a cena? não não ainda não cortou mas deixa ela mandar shoutout ai que zucai que zucai pau e aí eu dou shoutout ah shoutout pra todos que me conhecem agradecer a Deus a minha mãe amém por estar aqui tua besta também tua besta a Vanessa valeu a todos shoutout pra todos que simpatizam e shoutout também pra Shakila shoutout pra minha wife tua wife shoutout pra que elas estão a casar parou de produzir R&B porque ainda não cabraram o coração dele ainda não do outro meia ela faz vai chegar a ver vai chegar vai chegar não mas o melhor momento pra produzir é quando partiu no teu coração vai aí mano sai hit como estão a ver aqui tem uma caixinha aqui o que é Marcela Mimos quem tiver interessado nessas coisas de mimar não são namorados pessoal não são namorados namoradas besties besties amigos amigas estão a perceber estão aqui coisas vou deixar aí o contato dela shoutout que é todo acessível aqui sim está em dia sete aqui já há alguns dias aqui colocas uma capulana a pessoa abre o que é shoutout mano shoutout a todos que estão assistindo aí em casa estou a gostar do feedback e shoutout a todos produtores estão maninho desde comecei essa cena estou a descobrir que agora os produtores estão a ser mais unidos por causa do feedback que estão recebendo sobre essa cena e tem outros produtores que já estão interessados em fazer parte já não sou eu a chamar pessoas tem pessoas que já me estão ligadas como é que fizeste aquela cena de 10 minutos também quero aparecer exato então eu faço essa pergunta e creem conteúdo produtores creem conteúdo vocês têm que aparecer então é isso guys Little Chris Beats Producer Ghost o primeiro produtor em África não se esqueça em África não se esqueça de compartilhar like subscrever e ativar a notificação e nos vemos próxima vez nos vemos próxima vez gente estamos bruf tchau 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 tchau